No cardápio de Sofia só entra alimento saudável. E toda essa mudança radical no hábito alimentar foi por causa da alta nas taxas de colesterol. E aos 7 anos, a pequena já sabe o que é preciso para ficar saudável. Eu gosto de comer salada. Passou a comer melhor? Passou a comer mais salada? Sim. Preocupada com as taxas alteradas da filha, Ana Célia, que é educadora física, não perdeu tempo. E criou uma rotina especial, dando preferência a frutas e produtos naturais. Lanche da escola, todo dia, suco, eu mesma que faço, jamais salgado, refrigerante. Não vou lhe dizer que ela não toma. Se der, ela toma. Agora, como eu não incentivo, ela não toma. É salada de frutas, muita fruta, maçã, uva. Ela come tudo, pera e biscoito integral. E leite desnatado, sem açúcar e sem nada. Ela toma tudo, ela não rejeita. E de acordo com dados do estudo dos riscos cardiovasculares em adolescentes, o índice da doença vem aumentando nos últimos anos, e de forma alarmante. E diz que 1 em cada 5 jovens tem colesterol total alto. O que, para esse especialista, está associado ao novo estilo de vida. As crianças e os adolescentes mudaram totalmente seus hábitos. Hoje, as crianças e os jovens têm uma vida mais sedentária. Eles consomem um tipo de alimentação com maior teor de gordura e também têm uma vida mais estressada. De sorte que a falta, a inatividade física associada com essa alimentação, com maior teor de gordura, traz como uma consequência jovens e adolescentes mais obesos. Isso, a médio e a longo prazo, irá proporcionar uma geração de adultos que irão adoecer, digamos assim, mais precocemente. Há dois tipos de colesterol. O HDL, esse considerado bom, pois elimina as placas de gordura no sangue, e o LDL, esse considerado ruim, pois ajuda a formar mais placas de gordura no sangue. Daí, a necessidade de ter uma alimentação adequada e práticas de exercícios físicos. Como regra geral, no jovem e no adolescente, a gente recomenda mudança do estilo de vida. É incentivar a prática de exercício, estimular a ter uma dieta mais saudável. E isso é uma função, é uma função da sociedade, a função dos pais, da família e a função da própria escola. Porque o jovem e o adolescente, eles não têm essa percepção que devem realmente fazer isso. Eles querem comer o que é mais agradável, o que é mais gostoso. E nem sempre o que é mais agradável, o que é mais gostoso, é o mais saudável. E para que o colesterol não se torne um problema, é preciso evitar o consumo de gorduras saturadas. E são os jovens os que mais preocupam. Já que entre eles, é bem comum a utilização de doces e salgados. E foi justamente isso que a Anacélia entendeu. E busca uma dieta mais saudável para a filha. E nada de coisa com conservante, comida conservante, porque ela já tem alergia a conservante alimentar. Então, isso me ajudou muito, porque eu não insiro isso na minha casa. Não existe isso. Biscoito só integral, muita fruta, muito suco. Mas o suco da própria fruta é feito na hora.